Fala aí, pessoal. Bem-vindos ao jogo de FIFA Polo Aquático, edição especial. Novidade deste ano. Não tá chovendo tanto assim, vai, Tiagão. Vai ser mais difícil carregar a bola, mas dá pra jogar. Caio, eu tava vendo uma entrevista outro dia de uma jogadora de futebol feminino reclamando que por ela ser muito bonita, que isso atrapalha. Ela queria ser reconhecida pelo talento dela. Isso atrapalhou você também? Obrigado. É um elogio? Ou você tá querendo justificar que eu não tive tanto sucesso na minha carreira? E tá aí pra vocês a escalação do time da casa, olha só. E o esquema escolhido por aqui é o 3-5-2. Você já jogou em algum time no 3-5-2, Caioba? Já joguei sim, Tiagão. Foi um período lá no Botafogo, mas confesso que não deu muito certo, não. Veja a escalação do time visitante. O esquema escolhido pra hoje é o 4-3-3 convencional com pontas abertas. E claro que o entendimento entre os três... Tá aí o desempate e vai marcar! Bola pela linha de fundo, escanteio. Caio Ribeiro, hoje é dia de pneu de chuva. Tá chovendo e não é pouco não, hein? Exatamente. Gramado seco, solado de borracha. Gramado molhado, muda a chuteira. Põe um pouquinho mais alto pra não escorregar. Cobrança pra dentro da área. Chegou a defesa pra afastar dentro da área. Daí é só cruzar. Estou pressionando pela bola. Ele recuperou a... Estamos no comecinho e já tem falta, ó. Aguilar. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Foi pro gol! Pegou muito embaixo da bola. Exercíciovieiro. Nse pain muda, o tempo eu vou guardar. Sua lozada é coa pra tarde. Tenta, olha lá, ou deixa em uma olacaê regulatoryала. Para aí eu vou guardar hoje, des90ura não s Shortas tá fora. Vamos lá. Sim. Verso! Maria, Renata... Mecanica, a Pooa, Se tira adalah hora! Vamos lá para você. Faça isso aqui. Graça, Kim Min-won Bloqueado o cruzamento A defesa apareceu bem Buscou os companheiros na área Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo Se jogar na área é perigo E ele não deixou a bola passar O cruzamento de endereço certo Kim Min-won Cruzamento ruim Direto pela linha de fundo Tiro de meta O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe Do meio da rua Nenhum problema A defesa tranquila do goleiro Bom trabalho da marcação para retomar a posse de bola Kim Min-won Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida O time valoriza a posse de bola Não se precipita Veio o chute Pega o goleirão Defesa firme Ganha a dividida Cortado ali o passe no meio do caminho Manda o direto O goleirão fica com ela Sem dar rebote Saiu, saiu Lateral marcado Virada de jogo Águila Apareceu muito bem a defesa Saiu o cruzamento Lá no meio da área Bastante gente Cruzamento perigoso A defesa tirou de lá A zaga afastou mal O perigo continua Aparece a defesa no meio do caminho Pegou na defesa Vem escanteio por aí Lá vem a bola Para dentro da área A bola foi bem cruzada Mas a defesa está ali Para isso mesmo Pode cruzar Boa interceptação da defesa Tira daí Meu filho Águila Águila É falta Foi bem o árbitro Dessa posição Acho que ele vai cruzar A bola na área A defesa acabou perdendo o lance Ainda bem que o goleiro Estava ligado O juizão coloca ponto final E um primeiro tempo Sem gols Pelos números do jogo Cai os times criaram Uma quantidade parecida De oportunidades E é o reflexo Do equilíbrio Que a gente viu em campo Durante todo o primeiro tempo Thiago E deve continuar assim Depois do intervalo E o jogo começa de novo Etapa final Tentou o passe Entregou de graça Para a defesa Águila E ele se manda Para o ataque Com a bola Tá aí o desenfate Vai marcar E ele guardou Gol O time passa à frente Tá em vantagem Mas não tem nada decidido Tem que tentar ampliar Esse resultado Conclusão certeira De pertinho Fica difícil Para o goleiro Thiago Olha a movimentação dele Jogada típica De quem conhece Muito bem A grande área Foi só no segundo tempo Mas o placar Está inaugurado O técnico do time Da casa Vai mexer no time Águila Que tabelinha Para confundir A marcação E ele acaba Com a jogada E tira de lá Águila Águila Boa interceptação A bola trocou de dono Alterações Nas duas equipes Águila É muito passe E nenhuma objetividade E a bola Saiu pela linha Caio Ribeiro O comentarista Mais fofo Do Brasil Fiz uma vinheta Para você Caio Ainda dá tempo O time ganhou Sangue novo Em busca da reação Aí ele mostrou visão de jogo No passe por cima E ele não deixou A bola passar O cruzamento De endereço Certo Águila Mais um passe Certo Para ele Está pegando Fogo A bola bate No jogador Da defesa Escanteio Tem jogador novo Em campo Para tentar Confirmar a vitória Escanteio Para o meio Da área Cruzamento Foi bom Mas a defesa Afastou o perigo Cruzamento Perigoso A defesa Tirou de lá Entregou a bola Para a defesa E houve um desvio Antes de a bola Sair pela lateral Que ótima visão de jogo Pena que o passe Não foi bom Lateral ali na frente Pode jogar Pode jogar na área Kim Minwo Cruzou Para a confusão E o jogador Se esforçou Ali Caio Mas a bola Foi para fora No cabeceio Ele foi Até onde deu Tiagão Mas acabou Não fazendo O contato Que queria Com a bola Está um monstro Passando a bola Hoje não erra Boa abertura De jogo E o goleiro Vai lá Interrompe o ataque A bola é dele O relógio Marca meia hora Faltam 15 minutos O gols O gols Cortado ali o passe no meio do caminho Aí ele se livrou da bola, né? Faltam só mais sete minutos Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar esse momento Momento crucial do jogo, Thiagão É hora de segurar a vantagem para comemorar a vitória Tem jogador novo em campo, vamos ficar de olho nele Cobrança para dentro da área Para fora a bola Tentou uma batida colocadinha no rolô Até levou perigo, mas daí de perto acho que dava para ter feito melhor Não era gol para se perder Vamos ter mais três minutos O time indo para o ataque no final, eles acreditam no empate Bateu para o gol Ele perdeu Eu já tinha me preparado para gritar o gol de empate E eu achei que faltou um pouquinho de convicção para ele Tinha que ter batido com mais confiança Rapita o juiz, final de partida O juizão apitou, o jogo terminou em derrota para eles Caio, resultado bem ruim O time jogou muito abaixo do que pode, Thiago Não merecia sorte melhor no jogo, não Caio, o que você achou do desempenho dele hoje? Foi bom, né? Ele teve uma grande atuação Que foi coroada com o gol da vitória Que foi coroada com o gol da vitória Caiu o desempenho e vai marcar E ele guardou Gol! O time passa à frente Tá em van Cobrança para dentro da área Para fora a bola Tentou uma batida colocadinha no rolô Até levou perigo Mas daí de perto Acho que dava para ter feito melhor O time indo para o ataque no final Eles acreditam no empate Bateu para o gol Ele perdeu!